Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui com mais um conteúdo aqui pro canal e eu vim trazer pra vocês esse tipo aqui de decoração Vou mostrar pra vocês como vocês podem estar fazendo essa decoraçãozinha aqui que é muito linda, gente, é muito fofo E vocês podem ver, eu já coloquei aqui no meu quarto pra decorar E eu quero que você confere esse vídeo pra você também aprender, pra você deixar, é claro, o seu quarto lindo, harmonioso Um ambiente bem agradável que você entre e você se inspire realmente com o seu quarto Então nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer simplesmente essa bolinha redonda, linda, rosinha e maravilhosa E você vai precisar só de apenas algumas coisas, eu creio que você pode ter na sua casa Se você não tiver na sua casa, pega emprestado da sua tia, pega emprestado da sua avó, pega emprestado de alguém conhecido Porque é muito simples e muito fácil realmente de fazer, então simbora conferir todos os passos a passo desse vídeo aí Então gente, pra fazer essa decoração a gente vai precisar de cola Vou tá usando esse barbante aqui, ele é um barbante rosa Ele é um barbante bem fininho, ó, vocês podem ver ele é bem fininho, eu vou tá usando ele De preferência vocês podem usarem ele que realmente ele vai dar um efeito bem bonito na decoração E a gente vai tá usando também bexigas Vou tá utilizando essas bexigas brancas aqui Esse aqui é um suporte pra gente colocar a bexiga em cima com o barbante pra depois eles secarem Vai precisar de uma tesoura e também vai precisar de um potinho pra você colocar cola e molhar o barbante Então simbora lá começar a nossa decoração Então gente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai encher as bexigas As bexigas, elas vão ficar realmente desse tamanho aqui, ó Desse tamanho que vocês estão vendo Eu não vou deixar mais grande, eu vou diminuir ela Vou dar uma diminuída nela O tamanho da bexiga realmente é esse tamanho aqui Você não vai encher tudo, vai encher só um pouquinho Vai ficar nesse tamanho arredondadinho assim Prontinho gente, eu enchi três bexigas Eu vou usar no máximo três pra gente fazer a nossa decoração Então eu vou usar as três e mostrar tudo passo a passo que eu vou Gente, eu vou adicionar um pouquinho de cola aqui E o que que realmente eu vou fazer? Eu vou passar, colocar todo meu barbante aqui dentro Essa vasilhinha Junto com a cola Eu vou colocar aqui Vai fazer um pouquinho de meleca Por quanto que a cola, vocês sabem como que a cola realmente é, né gente? A cola, ela gruda bastante no dedo Você pode fazer até uma melequinha, mas É isso que realmente é normal Realmente da cola Vocês vão tirando, né? Tirou? Tirou, o que que vocês vão fazer? Vocês vão rodear a cola no barbante E rodeando por toda a bexiga Se você quiser, você pode fazer assim Até mais prático, ó gente Vocês passam, colocam a mão na vasilhinha Vai passando e ao mesmo tempo você vai rodeando Eu vou fazer assim Porque é um jeito bem prático pra mim fazer Então você escolhe um jeito que seja bem prático pra você também Fazer desse jeitinho aqui, ó Passar a mão na cola E vou ir levando por toda a bexiga E assim você não faz assim Tanta sujeira, né? Vou só fazer desse jeitinho aqui Se você quiser, você pode rodear toda a sua bexiga Mas se você não quiser rodear muito Você pode deixar ela assim mesmo Que já tá bonitinho Quando você ver que foi necessário realmente pra Parar de rodear o barbante na bexiga Aí você para Mas passe bastante cola no barbante E sempre vai vendo, ó Se tem lugares que não foram passados o barbante Sempre vai rodeando a bexiga e vendo Então, gente, só passei por toda a minha bexiga Como vocês podem ver Vocês viram que realmente eu fui fazendo zigue-zague, né? Eu fui levando, virando Rodeando toda a bexiga Até formar esse zigue-zague aqui Como vocês podem ver na bexiga E esse zigue-zague realmente vai deixar a nossa bexiga bem bonitinha Não vai ser a bexiga, mas vai ser o barbante Que nós vamos usar Então ele vai secar realmente, né? E depois nós vamos ver o resultado juntinho Mas eu vou deixar secar Dentre um a dois dias É bom que você deixe secar dentro da sua casa Você nunca põe no sol Senão pode realmente... A bexiga realmente é bem fininha, né? Então realmente você expõe ela ao sol Ela pode... O sol pode prejudicar a bexiga Ela pode estar estourando E a linha não conseguir secar No formato redondo Então pra gente deixar... Atingir esse formato redondo da bexiga Você pode deixar secar dentro da sua casa Mas realmente é isso Eu vou fazer com todas as três bexigas Lembre-se, gente Deixe secar entre um a dois dias Por quê? Porque se a bexiga... Se o barbante não secar Quando você for estourar a bexiga O barbante vai amolecer Então o barbante estando bem sequinho Ele não tem como ele perder o formato redondo dele Prontinho, gente As bexigas só foram todas coladas Vocês percebam que elas estão com bastante cola Coloquem, gente, bastante cola Como se fosse quando vocês estiverem colocando a cola no barbante Porque se você coloca pouca cola Não tem como ela pegar no formato redondo Que realmente ela tem que ficar Então eu vou esperar entre um a dois dias Por quê? Porque o barbante precisa absorver todo o líquido da cola E realmente ele ficar nesse formato bem redondinho Então, gente, as bexigas estão aqui Elas já secaram Já estão secas Eu já estourei uma aqui Pra mostrar pra vocês realmente como ela vai ficar Eu estourei essa daqui E realmente ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó Exatamente desse jeito Aí eu vou estourar as bexigas pra mostrar pra vocês como que realmente elas irão ficar Então, gente, nós vamos estourar elas assim, ó Com o palitinho Vocês podem começar a empurrar Empurrando a bexiga pra baixo Se estourar não tem problema Se eu começar a empurrar a bexiga pra baixo Ela vai começar realmente a estourar Você pode ir fazendo assim, ó Que ela já vai começar a estourar por inteiro Quando começar a empurrar ela pra baixo, ó Vocês percebem que ela vai descendo Então, vocês podem ir tranquilamente estourando as outras partes Mas vai ter umas partes que a bexiga, ela Ela... Por ela mesma, ela vai começar a descer, ó Você vai empurrando Ela realmente vai descendo Aí você vai estourando ela Você vai empurrando pra baixo, ó Tem umas que realmente vão estourar Porque estão com cola Mas tem outras que realmente vão descer Você pode fazer isso por toda a bexiga E aí Então, gente, quando tá terminada de furar a minha mãe de a bexiga Quando vocês forem tirar a bexiga que ficou lá dentro Vocês acharam uma brechinha assim, achou? Aí vocês vão puxar a bexiga de dentro do barbante Com bastante cuidado, vocês vão puxar E realmente lá dentro não vai ter nada Vai ficar com alguns resíduos de cola assim No barbante Mas se vocês quiserem deixar Vocês podem deixar Mas se vocês não quiserem, vocês podem estar passando o palitinho assim Aí vai tirando todo o excesso realmente da cola Na decoração, você pode realmente escolher o lugar que você quer deixar os barbantes Essas bolinhas de barbantes Vocês podem deixar no lugar que vocês realmente quiserem Ou vocês podem pendurarem no teto Porque ele também, conforme bate o vento, ele vai balançando E é bem legalzinho E o que realmente vocês podem estar fazendo? Vocês podem deixar assim atrás de alguma coisa Pra deixar de enfeite Porque ele fica bem bonitinho Ou vocês podem colocar assim Assim, desse jeitinho aqui Que fica bem bonitinho também E aí vocês decidem Onde vocês querem realmente colocar Se realmente quiserem deixar bem bonitinho Nessa decoraçãozinha Você pode estar colocando os três pregos assim Na parede, em descida assim E vocês realmente estarem encaixando Vou pegar outro aqui pra mostrar pra vocês Tentem achar uma brechinha assim Pra vocês colocarem no prego É o barbante Escolhe um lugar, um centro assim Que ele fica bem legalzinho E vocês podem realmente deixar assim, ó Olha como que fica bem bonitinho O ângulo fica desse jeitinho assim Vocês podem colocar em descida Vocês percebam que aquele ali tá mais grande Esse aqui tá mais médio Esse aqui tá mais pequeno Então vocês podem fazer o dia que vocês quiserem Um grande, um médio, um pequeno E realmente fica assim, gente Fica desse jeitinho aqui Vocês podem colocar no lugar que vocês quiserem Vocês podem colocar no teto Ou vocês podem colocar alguma decoração nele E aí vocês vêem E o resultado é realmente é esse E vocês podem fazer vários tipos realmente de decoração Usando esses barbantes de bexica Que realmente fica muito lindo E aí, gente? Gostaram realmente do conteúdo desse vídeo? Gente, é muito simples Realmente muito fácil E esses... Vou chamar de balãozinho Eu não sei do que eu chamo De bolinha Eu não sei realmente do que eu chamo Mas você pode chamar da forma que você quiser Realmente, gente Mas é isso, gente Esse realmente foi o conteúdo do canal de hoje Espero que você tenha aprendido Espero que você faça Que você teste Testa pra você fazer Pra você ver realmente que isso Pode ser uma simples bolinha Mas você usando a sua criatividade Você terá um quarto muito bonito Um quarto realmente maravilhoso E o incrível é que você pode fazer de várias cores Azul, amarelo, rosa, roxo É simplesmente muito lindo Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau